Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre projeto universal e usabilidade. Com a globalização houve uma maior necessidade de inclusão de minorias, de inclusão das pessoas com necessidades especiais. Por isso passou a ser necessário pensar o projeto de uma maneira um pouco mais ampla. Assim foram criados os conceitos de projeto universal e usabilidade. Eles têm princípios semelhantes, porém com ênfases bastante distintas. O projeto universal tem preocupação em fazer o produto acessível à maioria da população. A usabilidade tem a preocupação em facilitar o uso por todas as pessoas. Naturalmente, produtos universais acabam tendo uma boa usabilidade produto, e vice-versa. Projeto universal. Ele preocupa-se em dotar o produto ou o ambiente com as características que facilitem o seu uso pela maioria das pessoas, incluindo certas minorias como canhotos, idosos e portadores de deficiências físicas. Parte do princípio de que é mais barato desenvolver um produto universal do que produzir aparatos especiais para as minorias. Mas atenção! O termo universal não tem significado literal, pois não existe produto que possa ser utilizado irrestritamente por todos os usuários. princípio 1, uso equitativo. O produto deve ter dimensões, ajustes e acessórios que permitam atender o maior número possível de usuários. deve permitir a todos os usuários o uso de forma idêntica ou equivalente. Ele não deve segregar ou estigmatizar qualquer usuário menos capaz. A segurança, proteção e privacidade devem estar igualmente disponíveis a todos os usuários. Então vamos ver o exemplo de um produto que atende os requisitos do princípio 1, uso equitativo. Conversível é uma escada conceitual de fácil utilização que pode ser transformada em uma rampa. É uma ideia engenhosa concebida para ajudar pessoas idosas ou qualquer um que tenha dificuldades de locomoção a subir as escadas com facilidade e conveniência. Também para aqueles que precisam carregar itens pesados. Eles podem usar um carrinho sem nenhum problema. Este conceito de escada visa minimizar quedas e lesões acidentais. Simplesmente empurrando uma alavanca, o lance de passos muda e se torna um declive. O dispositivo foi projetado para um baixo custo de construção, fácil instalação e manutenção mínima. Princípio 2 Flexibilidade de uso O projeto deve acomodar uma ampla gama de habilidades e preferências individuais, de modo a possibilitar o uso aos destros e canhotos, facilitar o uso preciso e exato a todos os usuários, possibilitar a escolha do modo de usar e adequar-se às forças e ritmos próprios de cada usuário. Então, vamos ver um exemplo do segundo princípio do design universal. Jung Soo Park, um designer da Coreia, apresentou uma ideia que pode tornar a tarefa de secar as mãos universalmente fácil, o secador de mãos universal. O produto possui modo up e modo down. Pessoas menores, crianças e pessoas em cadeiras de rodas podem usar o modo inferior, enquanto outras podem usar o modo superior. O secador detecta onde a mão da pessoa está posicionada e libera o ar para secá-la. Princípio 3 Uso simples e intuitivo O produto deve ser facilmente entendido, sem depender de conhecimentos especializados, problema de linguagem ou nível de atenção momentânea. Para simplificar o produto, deve-se eliminar a complexidade desnecessária, ser consistente com os estereótipos, expectativas e intuição dos usuários, acomodar uma vasta gama de problemas de linguagem ou diferenças culturais, hierarquizar as informações de acordo com a sua importância, gerar informações de realimentação o mais rápido possível durante e após o uso. Vamos ver um exemplo do princípio 3, uso simples e intuitivo. Símbolos universais A linguagem é uma das principais barreiras entre povos de diferentes culturas. Para superar essa barreira, em diversas situações são utilizados símbolos. A principal vantagem dos símbolos decorre da proximidade com o objeto real que representam. Existem muitas tentativas de padronizar símbolos em nível mundial. Alguns órgãos, como a ISO, International Standards Organization, procuram padronizá-los, exigindo a compreensão de pelo menos 66% de usuários quando testados em seis países diferentes. Estes são alguns desses símbolos. Princípio 4 Informação perceptível As informações devem ser efetivamente comunicadas aos usuários sem depender de habilidades especiais desses usuários. Mesmo sob condições ambientais adversas. Este princípio apresenta as seguintes diretrizes. Apresentar as informações essenciais com redundância, com o uso de mais de um canal sensorial. Melhorar a visibilidade ou audibilidade com contrastes e texturas que se destaquem do fundo. Compartibilizar a natureza da informação com o meio utilizado na transmissão. Tornar as informações perceptíveis aos deficientes sensoriais. Então vamos ver um exemplo do quarto princípio. Esse é um brinquedo pedagógico para ensinar ordem ou sequência. O objetivo é reconstituir a lagarta colocando as peças do quebra-cabeça na ordem de 1 a 9. Em cada peça, há um número de barras horizontais equivalente à figura indicada, o que permite jogar mesmo sem saber como ler os números. O princípio do quebra-cabeça permite a autocorreção. Existe também a informação em braile e por meio das barras, além do uso das cores. O princípio 5 é a tolerância ao erro. O projeto deve minimizar os riscos e as consequências adversas das ações involuntárias ou acidentais dos usuários. Para isso, ele deve reduzir a sensibilidade exagerada dos controles, arranjar os controles de forma lógica, isolar ou proteger aqueles que são mais perigosos, desencorajar ações inseguras em tarefas que exijam habilidade e vigilância, providenciar advertência para erros e acionamentos involuntários, permitir fácil retorno ao estado anterior. Então vamos ver um exemplo do quinto princípio. A extensão é projetada para se encaixar nas tomadas elétricas existentes e possui um eletrodo magnético, anular, para que o plugue permaneça fixo no soquete. Etiquetas em braile permitem identificar o aparelho que está sendo conectado. Princípio 6. Redução do gasto energético. O projeto deve evitar superdimensionamentos desnecessários que levem a maiores gastos energéticos. Sempre que possível, o corpo e os membros do usuário devem ser mantidos na posição neutra, livre de estresse. As contrações estáticas dos músculos devem ser evitadas. Esse princípio pode ser estendido para o dimensionamento de motores, máquinas e equipamentos. A potência, além do necessário, provoca desperdício de energia. Por isso ela é tão importante. Agora vamos ver um exemplo do princípio 6. Redução de gasto energético. Alguns acessórios para a casa contribuem para a redução de gasto energético, podendo ser utilizados por diversos públicos. Uma chaleira com suporte reduz a força necessária para servir o chá ou café, auxiliando muito pessoas idosas ou com dificuldade de mobilidade dos membros superiores, além de atender o público em geral. Um plug com encaixe para o dedo facilita a retirada e colocação na tomada por pessoas com doenças degenerativas e dificuldade de mobilidade e força das mãos. O saca-rolha Ana G, do designer Alessandro Mendini, diminui a força necessária para realizar a ação de tirar a rolha de uma garrafa. O desenho lúdico do objeto remete ao público feminino. Princípio 7. Espaço apropriado. O dimensionamento das máquinas, equipamentos e espaços de trabalho deve ser apropriado para acesso, alcance e manipulação, independentemente do tamanho do usuário, da sua postura ou da sua mobilidade. Os dispositivos de informações e controle manuais devem ser acessíveis ao usuário sentado ou em pé, acomodando as variações das medidas das mãos. Os espaços físicos exagerados levam as pessoas idosas a movimentar-se em excesso para realizar tarefas, por isso essa necessidade de compatibilizar o espaço. Vamos ver o exemplo do sétimo princípio. O cabideiro extensível foi projetado inicialmente para dar melhor aproveitamento de espaço em armários e closets pequenos, pois permite colocar roupas penduradas em locais altos, normalmente ocupados pelos chamados maleiros. Além desse uso, o cabideiro extensível proporciona autonomia a pessoas de baixa estatura, como anões, e pessoas que necessitam de cadeiras de rodas, pois o acessório permite abaixar um conjunto de roupas, possibilitando a escolha.